Olá, estamos vivendo a 42ª Assembleia Geral e Ordinária do CNLB. O laicato se encontra no coração da Amazônia. E é com muito orgulho que a Comissão Nacional de Comunicação do CNLB apresenta mais um CNLB Notícias em sua segunda edição. O CNLB discute tema central em formato místico e alarga a sua tenda em favor dos mais necessitados. E, além disso, você confere tudo o que aconteceu ontem na 42ª Assembleia Geral e Ordinária do CNLB. Está no ar o CNLB Notícias. A manhã de trabalho seguiu a mística das tendas. A tenda, na metodologia da AGO, é símbolo de comunhão e participação. Lugar de encontro onde todos partilham suas experiências, se aproximam e compreendem sua identidade e missão a partir da comunhão na fé. A tenda, na história do povo de Deus, é lugar onde cada pessoa busca abrigo e iluminação espiritual para seguir caminhando à luz da fé. Cada tenda teve um tema específico. Testemunhando a integridade da criação, testemunhando uma sociedade de justiça e paz e testemunhando uma igreja sinodal. O lema e a iluminação bíblica da 42ª AGO foi aprofundado no período da tarde pela irmã Thea Frigério, com o retiro espiritual. Ao fazer uma profunda relação do texto bíblico com a igreja sinodal, Irmã Thea afirmou que o processo sinodal iniciou com o sino do Paramazônico e que devemos abraçar juntos e assumir este compromisso com a vida em busca de uma cultura do bem viver dos povos. Na celebração do testemunho, regada de muita música e mística, os cristãos leigos e leigas foram convidados a vivenciar juntos em torno da Palavra de Deus o compromisso assumido ao longo do dia. O nosso jornal fica por aqui. Continue acompanhando a nossa 42ª AGO pelo nosso canal do YouTube e também pela nossa página do Facebook e Instagram arroba cnlb.nacional Um abraço e até a próxima edição.